Eu acho que, no que diz respeito ao marketing digital, já havia a total consciência de que ele era importante e de que é onde estão os clientes, estão online. Agora, existia se calhar menos consciência sobre o e-commerce e aí acho que conseguimos aqui um acelerador muito, muito bom. Portanto, a necessidade faz um engenho, não é? Que se costuma dizer, acho que é assim, se costuma dizer. E sem dúvida que foi um acelerador grande e as empresas perceberam que quem já lá estava tinha que andar mais rápido, quem não estava tinha que fazer alguma coisa para que isso acontecesse. Continuo sempre com algum receio do que isso significa, porque há muitas empresas agora a ir a fazer sites de 29 euros por mês, lojas online não é sites, porque um site, atenção, um site com um WordPress, com um CMS que funciona super bem e com redes sociais ativas e com campanhas ativas, não tenho nada contra. O meu problema é quando falamos em e-commerce e falamos em processos mais complexos, com faturação, com logística, com entregas, é aí que surgem os receios, principalmente em empresas que não estão preparadas para fazer. E aí, quando posso contar uma história, tive uma reunião com uma empresa da área de distribuição, faz distribuição há quase 100 anos em Portugal e que querem começar a vender online, não nos seus próprios meios, não querem ter uma lasma online, mas querem trabalhar com outros, com marketplaces, portanto, aqui com intermediários. Eles, desde a faturação, à criação de clientes, à gestão de stocks, tudo é diferente. Portanto, eles estavam habituados a trabalhar à paleta, a trabalhar à caixa, a trabalhar ao consumidor B2B e têm que mudar o sistema total da empresa e não estão preparados para isso. Nem mindset, nem estrutura, logística, nem sistemas, portanto, o dizer que eu mudo muito rápido para o online e de repente passo a ter uma loja online, não é assim tão simples na maior parte das empresas, ok? Portanto, isso é algo que eu acho que temos que ter em consideração, isto é fácil, é rápido, ok, muito bem, mas precisamos ter suporte por trás e precisamos ter empresas que nos deem esse suporte. Se nós não conseguimos internamente, temos que ir buscar fora. Por outro lado, há muitas empresas que realmente realocaram recursos, como tu já mencionaste, e mais recentemente voltamos a poder dar a formação presencial e já tivemos a oportunidade de ter a formação presencial nas últimas semanas e já vemos esse feedback por parte das pessoas também. que é, eu tinha uma área da empresa parada, então reloquei para elas online, passei a dar mais esforço, passei a dar entregas mais rápidas, passei a produzir para o online, que era uma coisa que eu não fazia, portanto, nota-se que há aqui um reforço e o reforço da mentalidade também, ok? E se nós, em termos mundiais, o retalho era de cerca de 10% transacionado online, nós vimos crescer para 30%, 40%, 50% dependendo dos mercados, não é? Outra coisa que me traz aqui ao de cima, que eu acho que é importante perceber, é qual é que vai ser a relação com as lojas físicas, isso é uma questão que eu acho que também está em cima da mesa neste momento, porque se as lojas físicas, em média, têm cerca de 19 a 20 dias de cash flow, não é? Portanto, o valor que existe entre loja não é um valor elevado. Portanto, se estamos a falar de lojas que tiveram puxadas 60 dias, o online só não vai chegar. E o online que trabalhou, faltou durante estes 90 dias em que estivemos mais ou menos, mais coisa, menos coisa confinados, mas se calhar algumas lojas físicas acabarão mesmo de ser substituídas por online neste momento, porque não há outro caminho, não há capacidade de pagar mais rendas, de continuar a crescer em termos de metro quadrado em shopping, portanto, há aqui um paradigma, eu acho que o paradigma vai mudar, acho que estamos em cima da mudança, isso aqui é muito interessante, porque se calhar nos últimos 100 anos, um pouco mais, se calhar podemos falar, claro, na Revolução, 25 de Abril, mas devemos falar da entrada de Portugal na CEE, mas se calhar nos últimos 30 anos não houve assim uma coisa tão importante para o retalho e tão importante para as vendas, como eu acho esta pandemia, e acho que vai mudar realmente o nosso paradigma, não só dos clientes, mas também dos negócios e dos empresários. Obrigado. 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 Obrigado.